Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, quem quer churros, churros, olha o churros, churros, minha senhora, churros, quentinho, molecada, ó, o negócio é o seguinte, ó, eu vou falar pra vocês o que eu sei e o que eu tô vendo, ih, vai ter briga aqui, foi mal, cara, foi sem querer, opa, olé, ó, o negócio é o seguinte, eu fiz esse vídeo, não é a solução, porque eu mesmo não consigo entrar mais no GTA Online, hoje eu consegui duas vezes, mas eu tô vendo que as coisas não estão legal, entendeu, elas tão, tão meio aqui, rockstar dando erro aí, sei lá, então, o que que eu vim avisar vocês, molecada, eu pesquisei na internet, eu pesquisei, desde ontem eu tô pesquisando isso e olhando, muita gente traz, trocar DNS, pega o martelo, quebra seu molde, liga pra operadora, liga pro cirurgião, liga pro dentista, liga, molecada, é o seguinte, na minha opinião, isso é um erro, pelo que eu tenho pesquisado, é um erro, da rockstar, é deles lá, entendeu, não é nosso, então, eu vou falar pra vocês o que eu fiz, fui lá, peguei um palitinho e pá, no meu modem, meu modem, ui, gritou, cara, tive que ligar pra, o meu é net, tive que ligar pra net, pedi nova senha, tive que configurar tudo de novo, trocar minha senha, pôr nome, cara, foi um tormento, foram mais de 4 horas de preju, então, antes que vocês peguem o PS4, põe no balde, põe na máquina de lavar, põe no micro-onda, para, para um minutinho, não mexa nas configurações do seu roteador, não mexa na, nossa senhora, nem falo, rapaz, teve um moleque que deu 3 voltas com o modem no quarteirão, porque o cara falou que, ah, não, eu tô falando besteira, ele pegou o PS4 dele, foi lá na casa do amigo dele ligar, o amigo dele morava em outra cidade, cara, não vai adiantar, molecada, o bagulho é deles, nós, a gente não tava jogando, não tava tudo direitinho, então, vamos ter que esperar, vamos esperar, entendeu? Mas, o que a gente pode fazer, tenta entrar numa sessão pro convite, tenta entrar, trocar, eu troquei de personagem, entrou, meu outro personagem entra e dá pra jogar, entendeu? Mas, o original que eu quero jogar, não dá, então, cara, isso não é problema nosso, cara, eu liguei lá pra operadora, falei, alô, tudo bom, tudo bom, a operadora, quem é? Aí, ó, tá vendo? Os arquivos necessários, blá, 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 tá, vou apertar a X, vai dar várias mensagens diferentes, aí, eu tava falando com a operadora lá, e aí, minha senhora, tudo bom? Aqui é o polícia FBI, beleza? Ela falou, ih, salve, salve, ih, hehehe, cara, eu não tô zoando, o bagulho é louco, cara, então, não, agora é sério, molecada, não entra nessas de querer, sabe, mudar DNS, mudar, sabe, tem gente querendo fazer exame de DNA, nada disso vai adiantar, tá achando graça porque eu tô sem jogar e tô fudido, cara isso me dá uma raiva do caramba, então é só um aviso, eu vim pra avisar vocês não fica mexendo configuração, nada, infelizmente não tem o que fazer, cara sabe, vamos abrir uma parte aí, vamos ficar fofocando, cara, conversando e não tem outra solução, tá entendendo? então é esperar, aguardar, esperar a gente no máximo vai ficar uma semana fácil, fácil sem jogar cara, vou embora não sei nem que eu vim gravar, tchau, fui